e se arrependeu e vai fazer de tudo para ter você novamente acontece muito meus amores depois de tudo que acontece tudo que aconteceu tá acontecendo ou vai acontecer futuramente acontece sim de casar com você novamente se você ama essa pessoa hoje você não consegue ficar com ninguém você não vai ser feliz com ninguém nem ele e ela e você pode ter certeza de uma coisa e no final tem um retorno bom sim tá mas essa pessoa vai fazer de tudo mentaliza vai fazer de tudo para ficar com você novamente vai tentar te reconquistar novamente no final vocês terminar junto e não se vocês ficar junto vocês vão sofrer um vai jogar um na cara do outro bom